Música Como a gente é bem azarado quando a gente achou um camping legal Choveu durante a final da tarde, a madrugada E o dia ficou bem cinza, bem nublado, grama molhada E aí decidimos que é melhor partir daqui Música Mas antes de partir, estou aproveitando aqui Estou dando uma revisadinha na água, no óleo do carro, que é sempre importante Estou me arrumando a casa aqui, dando uma limpada, vou ajudar ela também Um baralzinho aqui com algumas roupas A gente aproveitou para lavar Vamos ver se dá uma secadinha antes da gente ir A gente vai sair daqui daqui umas 3 horas mais ou menos A gente sai daqui E aí vamos procurar um outro ponto Porque aqui até daria para a gente ficar com esse tempinho Mas não tem internet, o grande problema aqui é internet, não tem E aí ficar num local totalmente isolado, com tempo ruim assim Não é legal, a gente precisa ter pelo menos a internet Para ficar, aproveitar um pouquinho o dia de tempo ruim Bom, o camping que a gente ficou, ele na verdade não é um camping Ele é o que o pessoal aqui em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, chama de balneário Isso porque tem um rio lá embaixo E aqui tem os quiosques, o pessoal vem para fazer churrasco E aí ele aproveita e aluga aqui para quem vem de motorhome Para fazer área de camping, esses espaços dos quiosques aqui Dá para quebrar bem o galho O problema, como eu disse, é a falta de internet aqui no local Olha só Vou mostrar aqui para vocês A gente ficou ali naquele barracão Ali os cachorros Até por causa do tempo ruim, da chuva, ali tem luz O banheiro fica perto ali Então aqui alguns dos quiosques que tem aqui E ali embaixo fica o rio Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o rio Ficar num lugar desse é gostoso Para você dar uma desligada Para poder botar a cabeça no lugar Ficar tranquilo Mas sem a internet, com esse tempinho ruim É complicado de ficar Então a gente vai partir daqui a pouco Mas antes eu tinha prometido no vídeo passado Que ia mostrar aqui para vocês Vou mostrar mesmo com o tempo ruim Aqui mais quiosques E lá na frente, vou dar um zoom Lá na frente, aquela casinha amarela São os banheiros Outro detalhe aqui é que o dono do espaço Tem sete cachorros Então se você vier com cachorro Provavelmente o seu vai ficar Desse jeito Desesperado Querendo ir atrás dos outros cachorros Que são os cachorros do proprietário Por isso os meus estão amarrados aqui Pausa para lavar a grilha De ontem Então aqui é a área realmente do balneário Que traz as pessoas para cá O rio A gente está na cidade de Rio Verde Aqui no Mato Grosso do Sul Justamente por causa desse rio Aqui tem uma rodovia Que são vários balneários Como esse daqui Tem essas saídas para o rio Para a pessoa tomar banho de rio E nadar aqui E aí É o grande atrativo Aqui ontem A gente veio aqui Nadou um pouco Aqui com os cachorros Um pouco Só que aí logo Fechou o tempo Aqui tem a placa de sinalização Tudo muito bem cuidado Tem um rapaz ali cuidando Uma pena que a gente não vai ficar Mais aqui Para aproveitar hoje também Porque o tempo Deu uma esfriadinha Nublou E aí Como a gente está sem internet Preferimos ir para outro lugar Talvez Se a gente vá para algum outro balneário Desse daqui Talvez Não sei Mas Mas olha só Que beleza Esse rio aqui É um lugar realmente bem bonito E é muito legal Muito legal Aqui é a cachoeira Olha só Não é muito grande Mas Bem bonitinha Como choveu ontem A água está bem forte Aqui também Agora o grande problema Voltar nessa subidinha Vamos lá Eu não falo de forma mesmo Tem que suar a camisa Dani é a maior trilheira Desse país Ah Deu calor Acabou a subida Rapaz Não se faz isso Para os gordinhos Não Subida 50 metros de subida Acaba com a gente Bom galera Então a gente voltou Aqui para a nossa casinha Aqui também Para os nossos cachorrinhos E o vídeo Vai ficar por aqui O vídeo foi só isso Nem todo dia Numa viagem como essa Tem uma super aventura Agora que a gente Vai terminar De arrumar a casinha Aqui Vai tomar um café E daqui Vai para outro lugar E aí o próximo vídeo A gente vai estar Em outro lugar Vamos apresentar Um outro lugar para vocês Se você ficou interessado Por esse lugar Aqui que a gente está Ele se chama Balneário É do Meca? Balneário do Meca Está no Youverlander A gente achou Através do aplicativo Youverlander Você consegue mapear E vale a pena Se você vier aqui Não estiver interessado Em internet Para trabalhar Vale muito a pena Passar o final de semana Aqui Ele cobrou da gente Trinta reais Por pessoa A diária Não sei se tem preço Diferente Dependendo da temporada Mas a gente pagou Esse valor Vale a pena Você dá uma consultada Se você estiver aqui No Mato Grosso do Sul E quiser vir para cá O vídeo A internet também Então a internet Vai ficar assim Luz Ah sim A luz é tudo Sim A luz é tudo à vontade Aqui Tem banho quente É bem legal o espaço Tem os quiosques Se você vir no dia de semana Como a gente veio Provavelmente você vai ficar sozinho Como a gente ficou aqui Podendo escolher o quiosque que quer E tudo mais Mas a gente vai partir A internet Eu falei que ele não tem Ele até tem Mas bem do lado da casa dele Lá não dá para parar É muito barranco E aí não dá para parar o carro lá E aqui não pega mais a internet Então a gente vai partir A gente precisa trabalhar um pouquinho Atualizar a família Falar com o pessoal no WhatsApp Então a gente vai partir E antes de partir A gente quer pedir aí Para que você se inscreva Se inscreva aí no canal Deixe seu like Para ajudar a gente Para a gente continuar fazendo isso aqui Então até mais pessoal Tchau tchau Um beijo Até mais Até a próxima